Doutores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria, que vão poder estar aqui com você nesse seu intervalo do dia pra gente estudar, pra gente aprender mais sobre consultoria e aplicar aí no nosso dia a dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre manipulação dos alimentos. A RDC 216, ela exige que seja realizada, né, nos estabelecimentos, a manipulação higiênica dos alimentos, né? E é bom a gente entender um pouco sobre isso, até pra que a gente possa orientar os manipuladores, orientar os nossos clientes do que pode ou não acontecer dentro de uma cozinha, pra que a gente consiga garantir pros consumidores dos nossos clientes, do estabelecimento dos nossos clientes, alimentos seguros e de qualidade, tá? Luana, seja bem-vinda. Ana Paula, Lucicleia, Maria, Brisk. KM Brisk, Rosa, Aline Rosa, Lorena, Luiz, Tandara, ou Tandara, não sei. Sejam bem-vindos ao nosso meio-dia e consultoria. E é importante a gente ter esse conhecimento, sabe? Buscar se capacitar nessa área. Eu sei que a faculdade muitas vezes fala sobre isso de uma forma superficial, ou se você já saiu da faculdade há algum tempo, pode ser que você não lembre, né, disso com profundidade. Então, eu vou dar alguns direcionamentos pra que vocês possam estudar mais sobre isso e possam, então, aplicar, né, esse conhecimento no estabelecimento dos seus clientes. A gente, dentro de uma cozinha, tem que cuidar de todas as etapas pra minimizar riscos de contaminação dos alimentos. Bom dia, Maria. Bom dia, Fabiola. Tudo bem com vocês? Me contem aqui, gente, de onde vocês são, pra eu saber onde o nosso meio-dia está chegando nesse país. Quero conhecer um pouco mais aí de vocês, tá? Então, gente, manipulação dos alimentos, a gente sabe que é a preparação dos alimentos em si, né? A gente tem várias etapas do processo, compra, recebimento, armazenamento, mas é na etapa de preparação que os principais cuidados precisam ser tomados, que a gente tem que dobrar a atenção ali nesses processos, capacitar a equipe pra que eles não tenham dúvidas do que fazer, como fazer e por que fazer. Então, trazer essa consciência pra equipe, trazer essa responsabilidade pra equipe é muito importante, pra que eles não cometam falhas que possam ser cruciais pra segurança dos alimentos, tá? Olha só, Bombinhas da Catarina, Porto Alegre, Fortaleza, Eonápolis, que legal, o Brasil inteiro aqui com a gente, sejam bem-vindos. Então, quando você for trabalhar com consultoria, primeiro, você precisa conhecer a legislação sanitária com profundidade. RDC 216, legislação estadual, municipal, se houver, você precisa conhecer. Porque é na legislação que você vai ter todo o conhecimento pra orientar a equipe, para realizar os treinamentos, para realizar as documentações, né? Elaborar as documentações para fazer as adequações. Então, legislação sanitária é o que você precisa conhecer com profundidade mesmo, sabe? Não é só, ah, eu ouvi falar na legislação, ah, eu sei que tem tal legislação. Não, não, tem que conhecer a legislação de verdade. Ela é um, esse é um conhecimento que você vai usar o tempo todo, tá? Vai orientar um cliente, tem que saber a legislação. Vai fazer uma análise do estabelecimento, tem que conhecer de legislação. E a legislação traz orientações em relação ao preparo dos alimentos. Essa é a etapa da manipulação. Primeiro, a gente tem que entender que toda a área de manipulação de alimentos tem que estar muito bem limpa e muito bem organizada. A gente não pode ter objetos em desuso, não pode ter gordura, não pode ter sujidades. Por quê? Porque é nesse local, nesse ambiente, que o alimento vai estar completamente exposto. Exposto à contaminação, exposto a crescimento microbiano. E nós temos que minimizar as chances disso acontecer, tá? Então, com higiene de bancadas, equipamentos, utensílios, paredes, chão, teto, janelas, tudo. Tudo tem que estar muito bem higienizado. Com essa higienização, a gente já torna esse ambiente mais seguro para manipulação dos alimentos, tá? Depois vem a questão da higiene pessoal da equipe. Uniformes limpos, higiene das mãos, unhas curtas, sem esmalte. Os cuidados ali com a equipe para minimizar também risco de contaminação. Capacitação dessa equipe em relação à higiene de tudo, à higiene dos hortifrutos, à higiene das mãos. Para que a gente possa realmente estar controlando e minimizando esses riscos. Riscos de contaminação física, química, biológica, tá? Temos que estar atentos a tudo isso. Além disso, gente, alimentos perecíveis. Nós temos que ter muito cuidado na sua manipulação, na sua conservação. A gente já tem que ter cuidado lá no recebimento, receber com controle de temperatura. Armazenar corretamente, então câmaras frias, geladeiras, freezers, também com controle de temperatura. E aí, quando vem para a etapa de preparação, o nosso cuidado continua com a temperatura, tá? Durante o preparo, manter o alimento exposto à temperatura ambiente o menor tempo possível. Só o tempo realmente de cortar uma carne, temperar essa carne, enfim, né, o que for. E conservar esse alimento até ele ser servido nas temperaturas corretas. Se forem alimentos quentes, acima dos 60 graus, 65 graus. Se forem alimentos frios, dê preferência para mantê-los, né, refrigerados abaixo de 4, 5 graus, tá? E os equipamentos onde esses alimentos serão conservados para serem servidos, seja internamente ou externamente lá no buffet para os clientes, precisam estar com boas condições de funcionamento, eles precisam estar com a sua manutenção em dia, né, com a sua manutenção em dia, para manter esses alimentos nessas temperaturas que eu falei, acima de 60, abaixo de 5. E claro que tudo isso, né, esses equipamentos têm que estar limpos, os utensílios, os pegadores, precisam estar limpos também para o manuseio desses alimentos ali pelos clientes. Outro ponto importante é fazer o descongelamento sob refrigeração. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre o que eu tô falando, pode ir me mandando aqui, tá? Não fiquem só me ouvindo, não. Se tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Então, descongelamento sob refrigeração, não dá para fazer descongelamento, gente, sob temperatura ambiente. Por quê? Porque a gente vai estar permitindo, dessa forma, crescimento microbiano e é o que a gente realmente não quer, né? Outro ponto importante, minimização de contaminação cruzada durante a manipulação dos alimentos. Então, evitar cruzamentos no fluxo de preparação. Evitar também, por exemplo, o manipulador toca no alimento cru, não higieniza a mão, toca no alimento pronto. Ou então, ele na mesma tábua, com a mesma faca, ele corta carne, corta verdura, corta carne pronta, carne crua. Também não pode, porque a gente está fazendo transferência de micro-organismos, né? De um alimento cru, que vai ainda passar por um processo de cozimento, para um alimento que já está pronto e não vai passar por mais nenhum processo de cozimento. Ou até para alimentos crus, que não vão passar por nenhum tratamento térmico. Por exemplo, eu corto na mesma tábua que eu cortei o frango cru, eu corto, por exemplo, um tomate, uma cenoura. Eu estou contaminando a cenoura, o tomate, o micro-organismos que podem estar presentes no frango. E não tem como a gente saber isso, né? Porque a gente não está vendo os micro-organismos. Então, a gente evita justamente para si. Caso a gente tenha micro-organismos contaminantes, e geralmente tem, gente, é impossível. A gente não vai ter um ambiente estéreo, né? Para trabalhar. Mas caso tenha e tenha em grande quantidade, a gente não está transferindo isso de um alimento para o outro. Outro ponto importante é... A contaminação cruzada, gente, na grande maioria das vezes, ela vai acontecer quando não há uma higienização no meio de duas atividades. Então, por exemplo, o colaborador tocou no lixo, e aí tocou no alimento, sem higienizar as mãos antes. Ou ele mexeu com produtos de limpeza, mexeu ali com uma solução clorada, não higienizou as mãos e tocou no alimento. Ou então, ele mexeu com dinheiro, não higienizou as mãos e tocou no alimento. Isso acontece muito em muitos lugares. que a pessoa que está no caixa, a pessoa que também serve, né? Outra questão é ele se tocar com a sua cabeça, espirrou, tossiu nas mãos, não higienizou as mãos e tocou no alimento. Ou tocou no alimento estragado, um alimento vencido, né? E aí toca no alimento bom. Então, tudo isso são situações que a contaminação cruzada pode acontecer. E se a gente está pensando em uma manipulação higiênica dos alimentos, a gente precisa tomar todos esses cuidados. Claro que eu estou falando dos principais cuidados, né? A RDC-2016 traz muitas orientações a respeito disso. Mas é importante a gente estar atento a isso. Por quê? Porque são orientações simples e mudanças simples que se feitas no dia a dia fazem muita diferença para a segurança dos alimentos, né? E, além de tudo isso, a capacitação e manipulação higiênica dos alimentos também é obrigatória, segundo a legislação. Então, eu como consultora preciso entender bem desse assunto para que eu possa, então, capacitar a equipe e registrar esse treinamento obrigatório para que o meu cliente possa comprovar para a vigilância que essa equipe passou por esse treinamento, tá? No refeitório de uma empresa tem alguma exigência de como devem ser os pratos e talheres? Tem que ser, tipo, o prato ser de vidro? No Cicléia, na RDC-2016, não fala nada a respeito disso, tá? Não tem uma exigência em relação ao tipo de material de pratos e talheres. Fala sobre que tudo que a gente vai higienizar tem que ser uma superfície de fácil higienização, né? Então, realmente, não tem uma exigência específica para isso. Você pode verificar com a vigilância da sua cidade se eles exigem alguma coisa, tá? Mas, como legislação federal, a gente não tem. Se essa superfície é fácil de higienizar, não ficar resíduo de alimento porque ela não tem ranhuras, trincas e tudo mais, então, tranquilo usar, tá? Agora, tem louça que a gente tem até em casa, né? Aqueles copos que tem muitos detalhes por dentro e aí você lava, 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 sempre fica alguma sujeirinha ali nesses detalhes internos, aí esse não é interessante, tá? O copo ser liso é o melhor porque aí a gente consegue higienizar melhor ele e não fica nenhuma sujeirinha ali, nenhum tipo de contaminante, nem para o cliente, nem para a própria equipe, né? Que, no caso aí, refeitório de empresa são para os próprios funcionários, tá bom? Mas a superfície sendo de fácil higienização, a gente já está atendendo de alguma forma que a legislação exige, tá? Então, gente, a gente precisa treinar os manipuladores para que eles tenham essa consciência, essa responsabilidade, é um treinamento obrigatório, a gente precisa levar esse conhecimento até eles, primeiro porque é necessaríssimo, né? Muito importante. E segundo porque é obrigatório. Então, a gente tem essas duas questões aqui para a gente cumprir, tá? Deixa eu ver aqui, Atila. Sobre barman, garçom e culmins, eles têm que estar sem barbas e adornos? Sim, tá? Tem que estar sem barba e sem adornos. Tanto a equipe de fora de salão como a equipe interna, porque eles são considerados manipuladores também, tá? E muitos deles, em muitos estabelecimentos, eles ajudam na cozinha, em alguns estabelecimentos, eles que cuidam de bebidas, né? Então, eles são considerados sim manipuladores, tá? E, gente, tudo que eu estou falando aqui, inclusive essa questão de barbas, de adornos, enfim, são exigências da legislação sanitária, tá? Uma legislação que existe desde 2004 e que já proíbe isso, tá? Então, e que cobra isso, né? Tudo que eu falei aqui, a questão dos treinamentos, a questão do descongelamento, da lavagem de mãos, de minimização de risco de contaminação. A RDC-2016 existe desde 2004. Então, é importante que nós possamos realmente reservar um tempo aí do nosso dia para que a gente possa estudar essa legislação, tirar nossas dúvidas sobre ela. Se você é aluno da imersão, como fazer a consultoria em serviço de alimentação, meu curso completo de consultoria, tem um curso que eu dou de bônus para vocês, que é o curso da RDC-2016, onde eu faço uma análise completa da legislação com vocês, parágrafo por parágrafo, para que vocês entendam suas exigências, vocês saibam interpretar e saibam aplicar o que a legislação diz, tá? Na legislação, tem várias exigências que podem gerar dúvidas, podem gerar interpretações erradas. Então, no nosso curso, a gente trabalha tudo isso para que você tenha segurança em aplicar a RDC-2016 na prática e com os seus clientes, tá? Na imersão, também, eu falo sobre treinamentos para manipuladores, os cuidados nessa montagem desse treinamento, como que você prepara o treinamento, como que você prepara as dinâmicas, como você aplica as dinâmicas, quando aplicar as dinâmicas, quais tipos de treinamento se realizar. Sobre bós-práticos, a gente fala o tempo todo. Então, a imersão é um curso completo que vai te preparar para trabalhar com bós-práticos em serviços de alimentação através da consultoria de alimentos. Além de você aprender como que você consegue os seus clientes, como fecha os seus contratos, você aprende todo o passo a passo do processo de consultoria e da implantação das bós-práticas. Eu preciso avisar vocês que hoje é o último dia para vocês se inscreverem na imersão. Hoje é o último dia para vocês fazerem parte dessa turma, tá? Nós estamos com uma condição especial de boleto parcelado para quem pediu, para quem precisa, para quem não tem limite no cartão ou não quer usar o limite do cartão com isso ou que realmente não tem cartão. Tem gente que não tem, né? Que trabalha só com boleto mesmo. Então, para quem precisa dessa condição, está liberado o boleto. Vocês precisam chamar a minha e a minha equipe aqui no Instagram. Pode ser pelo direct, pela caixinha, para onde você achar mais fácil que nós vamos conversar com você, te ajudar a fazer sua inscrição. Mas hoje realmente é o último dia nós vamos encerrar as inscrições em breve e a gente vai se dedicar em que ela recebeu os nossos novos alunos. Para quem já se inscreveu, eu sou todos muito bem-vindos. É uma honra receber vocês na imersão. Para quem já é meu aluno, que bom ter você também na imersão. Nós estamos com um grupo bem grande de novos alunos aí e nós vamos trabalhar esse grupo, esses novos alunos, essa turma, para a sua preparação, para a atuação como consultor de alimentos. Então, é muito legal poder ter vocês. se preparando para atuar e para ser um profissional referência na sua região, que vai fazer realmente diferença na manipulação dos alimentos aí na sua cidade. Vamos liberar sim, tá? Se você preencheu o formulário certinho, que está lá na aula do primeiro módulo, e se você solicitou, a gente vai liberar. Agora, se não preencheu o formulário, não adianta só solicitar a entrada no perfil, tá? Tem que preencher o formulário também. Está acontecendo muito isso com vocês. Vocês estão preenchendo, vocês estão solicitando a entrada lá no perfil, mas não estão preenchendo o formulário da aula que eu falo sobre esse perfil, tá? Então, dá uma conferida aí que talvez você não entrou no grupo ainda, no perfil ainda, porque você não preencheu o formulário, tá bom? Então, só atenção a isso para você não ficar de fora, tá? Então, essa é a regra. Assiste a aula que eu falo do perfil do Instagram, tem um formulário lá para preencher, tá? Preencheu o formulário, aí solicita a entrada lá no perfil. Então, com essas duas coisas sendo feitas, a gente libera, tá? Se tiver faltando um dos dois. Tem gente que está preenchendo só o formulário e não está solicitando a entrada lá, tá? No perfil. Então, tem que fazer as duas coisas. A gente não vai ficar procurando vocês. A gente vai achar. Viu que você solicitou, viu? Tá no formulário, a gente já libera. Combinado, gente? Então, é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso meio-dia. Nós voltamos aí com o nosso meio-dia na segunda-feira. Deus abençoe você. Deus abençoe seu fim de semana. Um bom trabalho. Boas consultorias. Conte com a gente na sua jornada como consultor de alimentos. A gente se vê no próximo meio-dia. Ou na imersão, se você se inscrever. Eu te espero na imersão. Até lá.